Agora vamos continuando com notícia, informação, porque também continuamos falando do feriado amanhã, dia 2 de novembro, dia de finados. A gente sabe que muitas pessoas, muitas famílias têm esse hábito, esse costume de prestar essa homenagem nos túmulos de entes queridos que partiram e que vão até o cemitério para prestar essa homenagem. Deixa eu conversar aqui com a Daya Oliveira, que é quem traz então a programação para esse dia 2 de novembro. Daya Oliveira, minha querida, posiciona a Maxilva, que nós estamos ao vivo. Qual que é a programação então para esse feriadão, minha querida? Olá, Rúdia, agora eu volto aqui, estou em frente ao cemitério municipal e vou aproveitar a presença do prefeito Ângelo Guerreiro, que está aqui. A gente sabe que o prefeito Ângelo Guerreiro anda muito e já estava aqui no cemitério, encontramos ele, vou aproveitar para conversar com o senhor. Prefeito, boa tarde, a expectativa hoje para o dia de finados é que 15 mil pessoas pelo menos passem por aqui e a movimentação já começou a intensificar. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Rúdia, boa tarde a todos os nossos telespectadores, a todos os nossos internautas. Realmente, hoje ainda estamos numa fase preparatória, que muitas familiares vêm no dia de hoje, que é dia primeiro, que é considerado dia de todos os santos, fazer aí as visitas e ao mesmo tempo fazer a limpeza dos túmulos para o amanhã, para o dia 2. Então, nós temos uma frequência desde o último sábado, sábado, domingo, hoje, segunda e terça. Nós temos quatro dias de rotina, para poder realmente, alguns que vão viajar, eles vêm nas visitas, talvez até na sexta ou no sábado, mas nós temos aí 70% a 80% dos familiares que é no dia 2, eles vêm na véspera para fazer a limpeza dos túmulos, mas amanhã eles retornam normalmente. Então, realmente, nós fizemos uma estatística que há dois anos atrás, não ano passado, por conta da pandemia, mas na outra gestão, no outro mandato, nós fizemos um levantamento para poder termos uma análise até mesmo de quantos túmulos nós teríamos abandonado, covas. E assim eu solicitei, naquele momento, dois anos na portaria, as catracas que registravam os números dos visitantes, mas a catraca, ela somente, ela registrou no dia 2. E no último ano, que foi 2019, nós registramos, no dia de finado, 11.900, eu não me lembro os quebrados. No dia 2, mas entre os outros três dias, nós fizemos uma estatística que chegando aí a 14.800. Então, hoje eu posso assim afirmar que a família Três Lagoense, elas estão tendo mais essa adesão a vir no cemitério por conta do capricho de toda a nossa equipe, passaram a fazer um investimento maior nos túmulos. Então, nós temos mais números de pessoas. Nós acreditamos que no decorrer desses quatro dias até o dia 2, que atinja aí, conforme o tempo, em torno de 16 a 17 mil pessoas que vão passar aqui no cemitério Santo Antônio, do nosso município de Três Lagoas. Prefeito, muito obrigado por conceder essa entrevista. Bom trabalho, sei que o senhor vai continuar andando e vai voltar aqui em outros períodos também aqui no cemitério. Muito obrigada pela entrevista. E, Rude, amanhã nós teremos uma programação especial aqui no cemitério para aquelas pessoas que vêm visitar os seus entes queridos que estão enterrados aqui. Amanhã, a missa começa às 6 horas da manhã, com o bispo diocesano Dom Luís Quinoop e também com o padre Ronaldo da paróquia Santa Luzia. A partir das 9 horas da manhã, uma outra missa também está programada com o padre Edson lá da paróquia Santa Rita, 1h30 da tarde. Haverá um culto com a bispa Giane Cristina e equipe de obreiros também. E, às 4 horas, está programada a última missa aqui no cemitério, amanhã, com o padre Silvio, que é lá da paróquia São Francisco. Lembrando que distanciamento é necessário, o uso da máscara é obrigatório e também o uso do álcool gel. Movimento aqui, como sempre, logo na entrada aqui, pessoas vendendo flores, vendendo velas. Nós temos até mesmo pessoas vendendo água de coco, salgadinho. Amanhã, como é o dia de finados, como o prefeito já falou, que mais pessoas costumam vir até o cemitério municipal, teremos mais pessoas, mais tendas instaladas aqui, para aquelas pessoas que quiserem comprar coroa de flores, comprarem para fazer homenagens aos entes queridos que estão enterrados aqui no cemitério municipal. E, reforçando o cuidado que o prefeito Ângelo Guerreiro falou a respeito dos túmulos, os três lagoenses estão mais preocupados em manter os túmulos organizados, limpos. Isso é muito importante porque ajuda também o trabalho público aqui do cemitério de Três Lagoas, cemitério municipal Santo Antônio. Eu volto com você aí no estúdio, Ruth.